Brasil, essa é a saída. Quando a gente ama pra valer, bom é ser feliz, mas nada, nada, você tem a vida inteira pra viver, e saber o que é bom e o que é ruim, é melhor pensar de pressa e escolher, antes do fim. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser frente, seu orgulho não vale nada, 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 nada.